Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma live do nosso projeto Mulheres na Computação de Norte a Sul. Estamos hoje aqui com a Júlia Bordinhon, né? Em breve eu vou apresentar ela. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Para quem está chegando hoje aqui, né? Esse projeto é intitulado Mulheres na Computação de Norte a Sul, tá? E ele é uma parceria de dois projetos que visam a inclusão das meninas na computação e o acolhimento dessas meninas dentro de cursos de computação, né? Um dos projetos é o que eu coordeno aqui na Universidade Federal do Pampa, Rurias na Computação, e o outro é que a professora Patrícia Araújo coordena lá na Universidade Federal do Amapá, né? Do outro lado do país, que é o Meninas na Computação, tá? Ambos os projetos são parceiros do programa Meninas Digitais, chancelado pela SBC, tá? Bom, a nossa ideia com esses projetos, né? É sempre a mesma ideia dos projetos isolados, né? Que é acolher e motivar as meninas que pensam a ingressar na área da computação e também motivar e incentivar a permanência daquelas que já estão na computação e que se sentem, podem se sentir, de certa forma, um pouco isoladas pelo gênero. A gente sabe que é uma área que a gente encontra muito mais homens do que mulheres. E o nosso objetivo é tornar isso mais igualitário, né? No futuro, o mais próximo possível, tá? Bom, então a gente visa com esse projeto dar visibilidade, né? Para o trabalho de mulheres que trabalham com ciência, com tecnologia e com computação. Nosso público-alvo sempre alunas do ensino médio, da graduação, em áreas de computação e todos aqueles que se interessem em conhecer e debater os temas abordados, né? A gente entende que é necessário incluir os homens dentro dessas discussões, né? De gênero dentro da computação. A gente precisa da empatia e da compreensão dos homens, da dificuldade que a gente encontra sendo mulher dentro dessa área tão masculina, né? Desculpe. Então, hoje aqui a gente está com a Júlia Bordinhon, né? Ela que é mestra em engenharia da computação pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. É graduada em sistemas de informação pela Universidade Luterana do Brasil, a Ubra. E atualmente ela é desenvolvedora na empresa Aquasoft de Porto Alegre. O título da palestra, então, que ela vai conversar com a gente hoje aqui é Reprograma, uma simulação social baseada em agentes para análise das desigualdades de gênero na tecnologia. A gente queria já de início agradecer a Júlia por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com a participação dela aqui. E a gente quer sempre dar cada vez mais visibilidade para o trabalho de mulheres tão incríveis quanto a Júlia. Obrigada. Eu vou passar a palavra para ti, Júlia. Obrigada, Letícia. Vamos à apresentação, que foi o trabalho desenvolvido no mestrado. Então, como a Letícia já falou, eu sou a Júlia. Eu vim apresentar o trabalho Reprograma, uma simulação social baseada em agentes para análise das desigualdades de gênero dentro da tecnologia. O link para o acesso eu vou deixar, está nesse slide, para quem quiser ver o trabalho na íntegra. Esse trabalho, então, ele foi o requisito parcial para a obtenção do grau de mestre no curso de Engenharia da Computação da FURG. O roteiro da apresentação. Primeiramente, eu vou apresentar um pouco do tema, a discussão das mulheres dentro da tecnologia. Vou falar sobre as desigualdades de gênero. Vou apresentar os conceitos de simulação social baseadas em agentes. Os caminhos dessa pesquisa. Os resultados e algumas considerações sobre os resultados. Bem, a participação das mulheres dentro da tecnologia, ela já foi considerada um direito, mas também um ponto importante para combater a naturalização dos papéis de gênero e estimular também ambientes de trabalhos mais diversos. Hoje, para além de um direito, também configura-se como uma necessidade para o desenvolvimento da área científica e tecnológica do país. Em dados gerais da área, logo que foram criados os cursos na área da computação, a maior parte dos estudantes eram do gênero feminino. Mas, com o passar do tempo, houve uma diminuição significativa dessas mulheres e as estatísticas mostram que, atualmente, nos cursos de engenharia e ciência da computação, a relação entre os homens e as mulheres é muito desequilibrada. Segundo os dados da SBC, as mulheres representam 15% das turmas de computação atualmente. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios dizem que 8 em cada 10 dessas meninas ainda desistem no primeiro ano do curso. Conforme o anuário de trabalho, atualmente as mulheres detêm 18% dos títulos de graduação na área da ciência da computação e compõem somente 25% da força de trabalho da indústria digital. E também ganham aproximadamente 30% menos que os homens na área de TI, segundo os dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Bem, na última década, toda a produção científica dentro dessa área, dentro do Brasil, recebeu um grande impulso com pesquisas desde o processo de reconhecimento histórico da participação feminina, até a identificação de barreiras e formulação de indicadores de gênero dentro da área tecnológica. Os estudos feministas e a formulação do gênero desempenharam um papel fundamental no processo de compreensão da relação entre ciência e mulher. Para a RAGO é impossível desconsiderar que a computação é construída em torno de uma masculinidade. Masculinidade é essa, normativa, andocêntrica, branca, ocidental, heterossexual e localizada nas classes mais abastadas da sociedade, e que se utiliza desses estereótipos na manutenção de barreiras à participação de indivíduos que não se enquadrem nesses estereótipos dentro da área. Refletir sobre todos esses obstáculos construídos pela cultura é especialmente útil para analisar as razões da subrepresentação feminina em todas as áreas do conhecimento, mas também nas posições de prestígio no campo acadêmico e profissional, bem como pensar políticas e práticas para contornar esse problema. Tendo em vista esses dados e a relevância do tema, o objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma simulação social baseada em agentes para a emulação da dinâmica dos desequilíbrios de gênero dentro da tecnologia. Como objetivos específicos, então, verificar os fatores que amplificam esses desequilíbrios de gênero e verificar estratégias para reduzir essas desigualdades. Mas o que são esses desequilíbrios ou desigualdades de gênero dentro da tecnologia? Bem, para entender a relação da mulher com ciência e tecnologia é impossível desconsiderar as relações socialmente construídas e historicamente construídas. O conceito de ciência, ele geralmente está ligado e associado a uma definição muito particular de ciência que vai privilegiar os atributos ditos como masculino, como objetividade, universalidade, impessoalidade. E essas explicações simplistas, elas vêm justificando que a mulher seria menos capaz de produzir ciência e tecnologia e ainda são reproduzidas e diversas autoras apontam para esse caráter masculino das ciências, bem como os fatos que apontam e tentam legitimar essa afirmação. Esse caráter masculino das ciências, eles foram fundados em saberes, em estudos androcêntricos, que por décadas separaram mente e corpo, fazendo com que essa dicotomia opere na cultura científica e também nas representações sociais, o corpo associado ao feminino e a mente ao masculino. Foram fundados esses conceitos e metáforas que ergueram fronteiras entre o masculino e o científico de um lado e o feminino excluído da ciência do outro. Essas fronteiras fundadas em dicotomias como objetivo e subjetivo, racional e emocional, sujeito e objeto, cultura e natureza, mente e corpo, ciências duras e ciências soft, e que configuraram quem pode produzir ciência e para quem essa ciência é produzida. Os estudos de gênero dentro da ciência e tecnologia, eles desempenharam um papel fundamental para a formulação dessas políticas na tentativa de reverter esse cenário e promover a equidade de gênero dentro das ciências. As autoras citadas neste slide organizam as frentes de estudos de gênero em quatro abordagens. A primeira abordagem é a de recuperação histórica, onde existe um empenho em resgatar as mulheres pioneiras da ciência que historicamente produziram ciência e tecnologia. A segunda são as barreiras institucionais, que investigam as razões da ocorrência das desigualdades na trajetória profissional de homens e mulheres. A terceira é a epistemologia feminista, que mensura a importância e a contribuição dos estudos de gênero para uma análise crítica da ciência e da tecnologia e à frente de questões educacionais, que vai tentar combater as desigualdades no ambiente escolar para motivar as meninas e mulheres no aprendizado da ciência e tecnologia. O nosso cenário da simulação, ele se baseia nas barreiras institucionais. também para embasar a construção da simulação, a gente utilizou as dimensões psicológicas do empoderamento. Posso definir empoderamento como o processo no qual os indivíduos agariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, capacidade de ação e de decisão. Uma dimensão do empoderamento que foi utilizada para a modelagem dos agentes da simulação é a dimensão psicológica, que no escopo da comunidade, ela inclui desenvolvimento de sentimentos que as mulheres podem pôr em prática nos níveis pessoais e sociais para melhorar sua condição na sociedade. Bem, tendo essa visão geral, uma abordagem que pode ser aplicada para o entendimento desses desequilíbrios de gênero dentro dos processos complexos e complexos processos de interação são as simulações sociais baseadas em agentes. Mas, para a gente chegar no que é uma simulação social baseada em agentes, a gente vai passar por três grandes intersecções de três grandes áreas. A primeira é a ciência sociais, que é o ramo das ciências que vai estudar os aspectos sociais do mundo humano, a vida social dos indivíduos e dos grupos. A segunda grande área é a computação baseada em agentes, que ela vai ter o foco em modelos para conceber agentes, arquitetura, organização e interações de modo genérico. A terceira grande área é a simulação computacional, que é um tipo específico de modelagem que visa obter uma melhor compreensão de algumas características de determinado contexto simulado. A intersecção entre as ciências sociais e a computação baseada em agentes nos traz os aspectos sociais dos sistemas de agentes, que vai dizer respeito ao estudo das normas, instituições, organizações, cooperação e competição entre os agentes. Enquanto que a intersecção entre a simulação computacional e as ciências sociais vai nos trazer o estudo dos fenômenos sociais que podem ser simulados dentro de um computador. A intersecção entre a computação baseada em agentes e a simulação computacional nos traz a simulação baseada em agentes, que estuda o uso de tecnologias para simular qualquer fenômeno dentro de um computador. A intersecção, delineados esses três campos de intersecção, a simulação social baseada em agentes é caracterizada como uma extensão natural de todos esses pedacinhos e ela utiliza, então, ela é o ramo que vai investigar o uso da tecnologia de agentes para simular fenômenos sociais dentro de um computador. A simulação social baseada em agentes ela possibilita a visão de questões centrais de um cenário e vai permitir a gente traçar e aplicar estratégias de intervenção em sociedades artificiais e verificar os resultados antes de implementar esses testes em sociedades humanas. A definição de um agente, porque eu falei em agente, falei em simulação, mas eu não trouxe a definição. A definição de um agente ela é difícil de extrair da literatura de uma maneira singular. Ela vai variando conforme o contexto onde os agentes estão inseridos. No contexto de software, que é o nosso caso, o autor citado no slide, ele define a gente a partir de três propriedades. A primeira propriedade é a reatividade, que é a capacidade dessa agente perceber o ambiente que ele está imerso e responder em um espaço de tempo a mudanças que nele ocorrem. A segunda é a proatividade, que é a capacidade de tomar iniciativas para satisfazer seus objetivos de projeto. E a terceira, que é a habilidade social, que é a capacidade desse agente interagir com outros agentes no mesmo meio. foi feita uma análise de diversas ferramentas para a construção de simulações sociais. Testamos quatro, de forma geral, mas optamos por desenvolver essa simulação em NetLogo, porque ela é uma simulação, porque ela é uma ferramenta muito simples, com uma interface amigável muito fácil de usar, e ela foi projetada para pesquisa. E ela é, assim, utilizada em uma ampla gama de disciplinas, em diversos níveis educacionais, e ela não demanda de pesquisadores conhecimentos avançados em programação, sendo uma ferramenta que dá para ser utilizada sem ser desenvolvedor de software. Agora eu vou falar um pouco sobre os caminhos metodológicos seguidos nessa pesquisa. A primeira etapa de desenvolvimento de uma simulação é a fase de concepção. Na fase de concepção, a gente observa a realidade, coleta dados, informações, coleta indicadores, coleta literaturas, e processa essas informações. O cenário-alvo, então, que foi definido, é o nosso ambiente tecnológico. E o sujeito é a mulher que vai optar por essa carreira tecnológica. Depois desses dados e informações coletados, eles vão passar por um processo de modelagem até ser definido e construído um modelo. O modelo é fortemente embasado por uma teoria. Para o embasamento teórico dessa modelagem, eu utilizei duas técnicas de pesquisa. A primeira foi a técnica baseada em descrições, onde eu trago toda uma literatura, trago indicadores, trago dados que eu encontrei, e a segunda é a técnica baseada em entrevistas não estruturadas ou livres. A primeira técnica foi feito o levantamento de teorias a respeito do alvo da modelagem. E a segunda técnica foi aplicada a um questionário, que vai complementar essa literatura e vai coletar relatos de mulheres dentro da tecnologia para comprovar parâmetros definidos do sistema ou complementar esses parâmetros que são definidos dentro da modelagem. Quanto ao questionário, foi aplicado um questionário constituído de mais ou menos 20 questões abertas que exploravam os fatores que motivavam e desmotivavam as mulheres a querer ingressar ou permanecer na graduação em tecnologia. Para isso, eu utilizei a metodologia de Survive, porque ela permite que a gente aplique o questionário e colete a informação diretamente no grupo de interesse com os dados que eu quero coletar. Sobre o perfil do público que respondeu aos questionários, eu tenho 75% de mulheres que se autodeclaram brancas, 13% pardas, 9% pretas e 1,4% amarelas e 0,1% indígenas. Quanto à primeira pergunta sobre o perfil, 64% dessas entrevistadas já teve ou tem algum vínculo empregatício na área tecnológica. 25% delas tem ou já teve bolsa de pesquisa. Levantados esses dados, partimos para a orientação, para a parte de experimentos, onde é construída a simulação e é definido o projeto que vai definir os padrões como o tamanho de simulação, o número de simulação, configurações iniciais e como que essa simulação vai rodar. Depois de realizadas as simulações, partimos para as etapas de validação, onde é feita a validação do modelo a partir dos resultados que essa simulação dá e fazendo observações com a realidade para ver se essa simulação está alinhada aos dados que a gente está observando na realidade. Depois disso, nós temos, depois de concluir a simulação e avaliação do modelo, é feita uma avaliação geral da simulação com a aplicação, com a observação dos resultados, que agora nós vamos discutir os resultados. Essa é a simulação dentro da ferramenta NetLogo. Bem, eu vou explicar cada componente presente nessa interface. Nós temos no NetLogo os componentes de slider que vão... São variáveis globais que vão nos apoiar nos números que queremos simular sem ter que recodificar no braço. Então, nessa simulação, nós temos quantidade de homens para a população da simulação, quantidade de mulheres, habilidades de chefia, autoconfiança da chefia e o tempo de simulação. Também temos gráficos na NetLogo onde a gente pode fazer a observação em tempo real dos resultados da simulação. Nós temos um gráfico que controla a quantidade de mulheres no ambiente, um gráfico que vai controlar a relação das mulheres e homens em cargos de chefia e nós vamos ter a relação de barreiras apresentadas na simulação. Também foram construídos monitores que indicam o percentual de mulheres que sabem onde fica o centro de apoio, o percentual de mulheres que vai receber apoio e a quantidade de mulheres médias nos cargos de chefia durante a simulação. Bem, os agentes, como que foram modelados os agentes dentro do reprograma? Os agentes foram construídos com a base teórica das dimensões do empoderamento que eu trouxe no início da apresentação e dessa literatura foram extraídos três parâmetros. O primeiro é a motivação que vai representar a motivação que essa mulher tem de continuar no ambiente tecnológico. Ele varia de zero a dez e quando zero ela desiste do ambiente tecnológico. A autoconfiança, o segundo parâmetro, ele é um parâmetro que vai representar o quanto o agente confia em si mesmo e ele vai ser utilizado para a eleição dos cargos de chefia. Se tu não tiver autoconfiança tal, tu não concorre a um cargo de chefia. Habilidades, que é o parâmetro que vai representar o conhecimento teórico e prático desse agente dentro da área de TI. E o cargo, que é um parâmetro boleano que quando verdadeiro vai dizer que esse agente naquele turno é chefia. aí também foram construídos cenários. O reprograma, ele apresenta uma abstração de um cenário empresarial tecnológico, onde os ambientes, os agentes, eles vão se capacitando, aumentando as habilidades através do tempo e vão concorrendo a cargos de chefia. No ambiente, é definido inicialmente uma população N, lá pelos sliders, compostas por homens e mulheres de características totalmente randômicas. são definidos os chefes iniciais no início da simulação e o modelo proposto ele vai variando no tempo em que cada interação T representa uma semana e ao final de um mês são definidos novos chefes. O primeiro cenário que eu construí foi o ambiente machista. Para representar as dificuldades encontradas pelas mulheres no ambiente tecnológico, selecionamos algumas barreiras sócio-institucionais. A barreira da capacitação, a barreira do teto de vidro e a barreira do pensar gerente e pensar homem. Durante a apresentação, no lado direito, vocês vão encontrar em apóstrofos, são relatos das entrevistadas que justificam ou que trazem um exemplo de barreira enfrentada. Neste caso, nós temos a barreira da capacitação. Para quem não conhece a definição, ela é uma barreira onde as mulheres encontram obstáculos frente à capacitação ou são desmotivadas a se capacitar devido ao ambiente hostil que é apresentado. A barreira de capacitação, ela foi representada da seguinte forma no código. A cada seis meses, todos os agentes vão receber um ponto de habilidade. Para representar a barreira da capacitação, as mulheres só se capacitam uma vez ao ano e perdem motivação. o teto de vidro ao final de um mês são definidos novos chefes para esse ambiente e é apresentada para esses agentes as agentes mulheres somente a barreira do teto de vidro. Para quem não conhece o teto de vidro é a barreira onde as mulheres são desencorajadas a ascender profissionalmente ou encontram barreiras invisíveis e intransponíveis que dificultam a sua ascensão na sua carreira. Como eu representei a barreira do teto de vidro na simulação? Bem, eu coloquei no cálculo de promoção de chefes quando tu vai concorrer quando tu é mulher tu precisa ter dois pontos a mais para se candidatar à promoção dos cargos de chefia ou tu tem dois pontos a mais de dificuldade para ser ranqueada dentro dos cargos de chefia. A outra barreira que escolhemos eu trago a metáfora do pensar em gerente e pensar em homem que é uma metáfora que evidencia a relação de características ditas masculinas à posição de gerência. Nesse exemplo de relato inclusive vemos que a maternidade ela é vista como responsabilidade somente feminina e ela se torna um impedimento para um bom desempenho no cargo de gerência pois a pessoa que ia promover essa entrevistada perguntou se ela era casada tem filhos ou pretendia ficar grávida porque isso seria um obstáculo para assumir a vaga. Como foi representada a pensar gerente e pensar homem a barreira ela é apresentada para os agentes de forma aleatória podendo ser exibida até quatro vezes em um ano ou nenhuma vez e quando ela é apresentada noturno em questão nenhuma mulher é promovida a cargo de gerência ou de chefia. A partir do primeiro cenário foram feitas simulações e tudo mais e foi definido um segundo cenário um ambiente com intervenção esse ambiente ele vai conter as mesmas barreiras apresentadas no cenário machista mas aplicamos estratégias de intervenção na tentativa de empoderar essas mulheres da simulação e reverter a evasão feminina da área. Bem quais foram as estratégias para reverter esses resultados? A primeira coisa que ao observar os questionários é que a representatividade dentro da tecnologia ela se mostrou um fator muito relevante para a autoconfiança e motivação das mulheres e também da persistência delas dentro da área tecnológica pelo menos 60 das entrevistadas citaram ter sido inspiradas por alguma outra mulher. Para representar o empoderamento a partir da representatividade na simulação a cada eleição de cheques quando houverem mulheres nos cargos de chefia todas as mulheres na simulação recebem incremento em motivação e autoestima. O centro de apoio foi muito trazido em relatos ele a proposta dessa intervenção é que em um grupo de apoio os membros eles tipo em um grupo de apoio as pessoas elas oferecem suporte emocional e motivacional a partir de uma característica compartilhada. No relato da entrevistada é evidenciado a importância de um grupo de apoio e também porque aproximadamente 40 mulheres citaram os grupos de apoio como uma ação que contribuiu para a permanência no ambiente acadêmico. Como que a gente representou um ambiente de apoio dentro desse cenário machista? Foi colocado então um pet que é um pedaço de solo dentro do ambiente da NetLogo e ele é de cordelás e os agentes no início da simulação eles não conhecem a localização desse centro de apoio. Existem então duas formas dessa mulher obter a localização do centro de apoio que é ao caminhar aleatoriamente sobre o centro e armazenar sua localização conhecer esse centro ou ser informada por outro agente mulher que já esteve recebendo ajuda no centro de apoio. Experimentos foi construído um projeto de experimento no primeiro projeto fizemos igual igual 50% homem 50% mulher com os valores de dificuldade para acender 2, 5 e 8 e o tempo de simulação sempre de 4 anos no segundo experimento 25 homens e 75% mulheres e no terceiro projeto de experimento 75 homens e 25 mulheres bem por que que eu estou mostrando os resultados somente do projeto de experimento 3 porque as configurações estão se aproximando de dados reais esse grupo de experimento a gente tem um um grupo de 75% homens e 25% mulheres que vai de encontro com os dados da IOS Park do Brasil onde aproximadamente 25% dos empregados em áreas tecnológicas são do gênero feminino bem a gente pode observar nos dois cenários que temos variação nas pontuações para o cargo de chefia no cenário temos as duas primeiras colunas com chefia 2 as colunas do meio com chefia 5 e as colunas finais com chefia 8 habilidade essas habilidades necessárias para concorrer ao cargo de chefia são setadas nesse slider que está printado na tela bem uma simulação ela acaba quando a simulação atinge 4 anos ou quando todas as mulheres desistirem da carreira se a gente for observar no cenário 1 nenhuma simulação chegou aos 4 anos porque devido a ao cenário tão hostil elas abandonavam antes dos 4 anos no cenário 2 com as políticas inseridas nós temos mulheres até o final dos 4 anos de simulação ao analisar a durabilidade da simulação a gente então vai perceber que o cenário 2 ele vai ter um impacto utópico na terceira coluna porque a gente tem uma a gente erradica a evasão das mulheres a partir de determinadas medidas mas eu já destaco que essa é uma limitação que tem nessa simulação porque a gente generalizou pra somente a motivação como fator da desistência da mulher dentro do ambiente tecnológico se houvessem outros fatores nós teríamos uma variação nessa permanência quanto às mulheres em cargos de chefia podemos observar que exceto nos ambientes em diabilidade precisa ser superior a 8 a gente tem uma proximidade com o cenário real onde aproximadamente 10% dos cargos de chefia são preenchidos por mulheres porque segundo dados da INSPER 13% das empresas brasileiras são lideradas por mulheres quanto ao aumento do participação dos cargos de chefia e persistências das mulheres nos ambientes nós tivemos resultados positivos nos cenários com intervenção empresas outro fator importante é que assim como na simulação empresas que fomentam e tem iniciativas para equidade de gênero elas aumentam não só a quantidade de mulheres contratadas mas também as frequências das mulheres nos cargos de direção e conselho e ainda que os resultados do cenário 2 sejam bastante utópicos é indubitável que estratégias que vivem a equidade de gênero apresentam resultados muito positivos em cenários tão desequilibrados que encontramos mesmo que a simulação ela tenha trabalhado de uma abordagem bastante simplificada das interações entre a mulher e o ambiente tecnológico quando a gente realiza uma análise geral da área tecnológica é possível desarticular os argumentos de que a mulher não está na tecnologia porque ela não quer mas porque são apresentados diversos impedimentos durante a sua socialização que vão iniciar desde os processos desde os papéis de gênero lá no início socialmente construídos e que são impedimentos que eles vão se intensificando conforme ela vai tentando proximidade com a área de forma geral então foi possível verificar que existem de fato fatores que amplificam os desequilíbrios de gênero dentro da tecnologia e que políticas públicas que atuem para amenizar essas barreiras impactam de forma positiva na permanência e aumento da representatividade das mulheres na área Bem, a simulação reprograma ela introduziu a discussão de gênero e tecnologia dentro das simulações sociais baseadas em agentes e de forma geral a reprograma apresenta um cenário bastante abstrato com algumas limitações que vão ser exploradas ainda em trabalhos futuros a primeira limitação é a estrutura hierárquica dos ambientes a intenção é que possam ser adicionados novos níveis hierárquicos de uma organização tais como o diretor gerente-presidente adicionar mais dimensões do empoderamento para que não seja só a motivação um fator que vai fazer essa mulher sair da área tecnológica melhorar a comunicação entre os agentes ao invés de haver um posto de apoio nós pretendemos desenvolver um apoio onde as mulheres agentes sejam capazes de prestar apoio às outras mulheres através da comunicação também discutir as barreiras encontradas pelas mulheres trans no acesso à área tecnológica inserir também a discussão racial porque as mulheres negras além de enfrentar todas as barreiras que nós mulheres brancas sofremos e as barreiras do machismo elas também têm as barreiras do racismo e ainda explorar outras barreiras que foram já trazidas em novos artigos tais como uma abelha rainha e outras que eu já ouvi discussões trazer essas barreiras também para dentro dessa modelagem bem fato que quando a gente olha para o ambiente tecnológico a gente encontra um aumento bem discreto da participação feminina no mercado tecnológico e um lento avanço no processo de equidade de gênero na área esse aumento ele é resultado de consideráveis avanços nas pesquisas de política de gênero de ciência e tecnologia e evidencia que esse é um campo muito fértil para novas discussões inclusive discussões acerca da naturalização das masculinidades que envolvem a área e também para contribuições que transformem esses espaços para espaços mais democráticos e igualitários apoiar a diversidade na tecnologia ela é importante para a criação de um mundo melhor mais acessível mais inclusivo onde a gente escuta as vozes de todos que utilizam ela a tecnologia ela não deve ser criada só para pessoas que acreditam que conseguem reproduzir as experiências de todo mundo mas ela deveria ser criada por todo mundo e para todo mundo a gente precisa fechar os olhos e não mais imaginar o homem branco cisgênero e rico como protagonista do ambiente tecnológico a gente precisa aproximar a tecnologia de todos das mulheres da comunidade LGBT da periferia e precisamos que todos acreditem serem pertencentes e capazes de reproduzi-la muito trabalho ainda há de ser feito enquanto pesquisadoras de gênero e tecnologia e sempre vou tentar trabalhar em busca de um ambiente mais igualitário transversalizando os estudos de tecnologia com as questões sociais o que mais se ouve fazendo as palavras de paixão as minhas o que mais se ouve é que a tecnologia ela está construindo o futuro mas que tipo de futuro é esse que não nos inclui na sua construção para quem esse futuro está sendo construído nele nós temos um espaço igualitário como que nós podemos fazer parte dessa visão de futuro se não fazemos nem parte da sua realidade no presente eu agradeço a atenção de todos até aqui e agradeço especialmente a todas as mulheres que lutaram ao longo da história pela equiparação dos direitos entre os gêneros várias mulheres que por suas ideias e por suas atitudes se opuseram a restrições impostas as mulheres e quebraram paradigmas transformando o pensamento das pessoas do seu tempo e também das que viriam depois cientistas escritoras políticas trabalhadoras que são capazes de me inspirar e resistir na trajetória da busca pela igualdade também agradeço de coração a todas as mulheres que estão assistindo essa live as mulheres que estão organizando esse movimento muito obrigada esses são os créditos aos recursos utilizados nesses slides e essas são algumas referências que eu trouxe e é preciso reprogramar o ambiente tecnológico muito obrigada excelente excelente Júlia gostei muito gostei muito pelos comentários o pessoal está adorando também vamos ver se chegam algumas perguntas fiquem à vontade aí pessoal para fazer perguntas para a Júlia a gente ainda tem um bom tempinho para passar esses questionamentos para ela mas muito bacana o teu trabalho eu acho que dá até para dar uma continuidade a esse trabalho aí quem sabe no teu doutorado eu acho que ainda tem muito pano para manga aí de pesquisa né achei muito interessante e conforme as pesquisas têm avançado novas barreiras têm sido levantadas novos indicadores eles estão saindo saíram uma coleção de indicadores recentes da da INSPER apontando vários dados de mulheres atuando dentro da tecnologia que seriam dados muito legais para alimentar a simulação já ia dar um resultado mais aproximado mas dá para inserir milhares de parâmetros assim eu fico bem nessa possibilidade da continuidade do trabalho porque olha a gente que é mulher nessa área a gente sabe que as barreiras elas não faltam não faltam é eu acho que a partir dos questionários também foi possível verificar muitas barreiras assim porque a gente fez o questionário aberto e assim em questão de uma semana conseguimos a 140 quase 140 respostas com relatos muito densos e ainda existe muito machismo por parte dos professores sabe ainda antes de entrar para o mercado de trabalho a mulher não está nem conseguindo se profissionalizar sabe em função do machismo são muita coisa para se sentir é eu falo eu me formei e comecei a trabalhar numa empresa assim logo em seguida e eu tive uma experiência muito ruim de assédio dentro do meu local de trabalho por um chefe assédio sexual assim numa viagem de trabalho e eu fiquei assim aquilo ali me espantou assim do mercado eu disse eu não quero mais isso eu não estou me sentindo respeitada como profissional aqui dentro dessa empresa e não permaneci ali assim e eu acho que isso mostra muito né dessa questão da evasão quando você está num ambiente que tem uma barreira porque você fica enojada com aquilo você simplesmente não consegue mais ficar naquele ambiente né e eu vejo isso muito por parte das alunas também dentro da universidade que relatam coisas absurdas não só na computação mas aqui a gente tem um campus de exatas a gente tem um monte de engenharia e a gente vê relatos assim de alunas que desistiram do curso porque se sentiram coagidas a desistir praticamente de tantos absurdos que elas escutavam não eu tive uns dois ou três relatos recebidos que eram tipo tanto acreditarem na capacidade dessas meninas elas acreditavam que elas não eram capazes e uma ainda relata ter trocado de área ido pra humanas não sou disseram que eu não sou o suficiente para exatas e ela não ter se encontrado em humanas e ter retornado pra exatas porque de fato era a vontade dela assim pesado né a gente tem que ter muita força né pra continuar olha tem que ser guerreira temos uma pergunta aqui da Soraya Prit espero ter falado teu nome corretamente você pensa em dar continuidade neste trabalho pensando na interseccionalidade mulheres com deficiência questões raciais geracionais etc sim a ideia inicial era tipo englobar todas as interseccionalidades tanto que a primeira revisão bibliográfica da dissertação ela trazia várias várias discussões mas é muita coisa pra desenvolver e os indicadores o principal a principal assim coisa que foi o que disse não não vai fazer sobre todas as mulheres a minha pesquisa é sobre relatos de mulheres praticamente dentro da tecnologia mas é porque a gente não encontra indicadores de mulheres negras dentro da tecnologia a gente não encontra de mulheres trans dentro da tecnologia ainda não existe esse debate tá sendo criada essa discussão ainda estão se formando indicadores e pra embasar a simulação é importante eu ter esses dados eu inclusive procurei mulheres trans pra entrevistar e não encontra a representatividade dessas pessoas assim e eu tive vários relatos bastante marcantes sobre racismo dentro da do curso também que é muito importante ampliar porque são opressões diferentes né são diferentes opressões e eu acho que é muito legal me dar continuidade pensando em todas essas possibilidades por exemplo um grupo pega essa interseccionalidade aprofunda e mas eu acho muito importante eu pretendo ampliar as discussões muito interessante temos aqui mais uma pergunta da Julie Ellen que é nossa aluna aqui na Unipampa quais as barreiras mais difíceis que encontrou dentre estas que tu mostrou quais foram mais na graduação ou no mestrado não sei se tu tem dados desse tipo das barreiras tipo que eu sofri eu posso relatar que eu acho que a falta de autoconfiança que eles fazem a gente ter desde o silenciamento da tua voz quando tu fala em sala de aula desde o descrédito de ah ela é mulher tipo dá o trabalho mais fácil tipo eu acho que essas são as para mim as barreiras mais difíceis foram as que estão no viés da autoconfiança porque eu não tinha autoconfiança de que eu estou na área porque eu sou boa mas de tempo inteiro dizem que eu não sou boa ou me dão descrédito ou não escutam o que eu falo e eu acho que para mim essa é a mais difícil é claro que tem os assédios mas por ser mulher sabe a gente já é um assédio ele passa se bem que todas as barreiras passam para todos os eixos da nossa vida não é só dentro da tecnológica né a gente tem que enfrentar mas eu acho que o descrédito a desconfiança da nossa palavra para mim assim era que mais mas não deixa de ser um assédio isso né um assédio moral né a gente tem até discutido aqui dentro da nossa instituição essa questão muito desde o ano passado do assédio moral né tanto do colega com a colega quanto do professor com a aluna né ninguém tem o direito de fazer você acreditar que você não é capaz né como professor constantemente se reafirmando né porque eu vou ter que reafirmar que eu sou boa nisso eu tenho que provar que eu sou boa que nós não e como professor o nosso papel é fazer vocês crescerem e voarem e brilharem né e por que que a gente por que que alguém né um alguém nesse papel de professor de educador faria isso né não não dá pra gente conceber né deixa eu ver chegou aqui mais uma pergunta aqui do Ivan Silva tá parabéns pela construção de uma epistemologia contra-hegemônica seja pela desnaturalização dos fenômenos sociais seja pela desconstrução da compartimentarização dos campos do conhecimento obrigada palavras difíceis mas entendi obrigada a gente tem que quebrar com essa coisa de o homem branco rico é o detentor da tecnologia é o que faz é o que acontece porque a tecnologia é pra todos e a gente tem que pensar ela pra todos também aquela coisa que eu trago do paixão ali tecnologia é essa que que tá sendo construída por quem pensa que tá sendo empático com todos sabe a gente enquanto a gente não tiver todo mundo produzindo a gente não vai ter tecnologia pra todos qual é a minha a minha relação com a tecnologia então tu não pode só acreditar que a tua empatia vai ser capaz de me representar dentro do ambiente tecnológico sim eu acho sabe também que esse nosso ano assim de de ter que migrar pra esse ensino remoto onde a gente pode até ter um cálculo muito maior de quem são os nossos alunos que tem acesso a tecnologia que tem internet que tem um computador em casa eu acho que isso escancarou muito a realidade né da diferença aqui na Unipamp eu acredito até que a gente tenha uma mistura muito maior assim de alunos que tem um alto poder aquisitivo ou que tem mais baixo poder aquisitivo mas se tu vai pra São Paulo por exemplo se tu chega ali na USP né eu acho que gente da periferia é muito pouca que tem acesso a uma graduação numa instituição como a USP por exemplo né a gente aqui tá mais afastada dos grandes centros é a federal como um todo ela tem uma mescla boa todas as representações assim de pessoas mas temos que alcançar muito mais acredito também as mulheres e as mulheres da periferia e as mulheres negras realmente chegou uma pergunta aqui pra mim se eu denunciei o assédio que eu sofri não na época a gente tinha isso faz mais de 10 anos tá a gente tinha muito pelo menos dentro do meu mundo a gente tinha ainda muito começando o feminismo e todas essas coisas de divulgação e de você vai filmar com o celular e de você vai escancarar a gente ainda tinha muito medo né e como eu também já tava ali me inscrevendo em pós-graduações eu fiz ah eu não vou nem desgastar aqui sabe depois eu soube que as pessoas dentro da empresa ficaram sabendo daquilo que tinha acontecido e que deu algum bafafá e que ficou muito chato pra pessoa mas na época não denunciei se fosse hoje teria denunciado eu acho que a gente amadurece também com cada experiência negativa que a gente passa e a importância dos grupos de apoio pra que outras mulheres te apoiassem nesse processo de reconhecer o assédio de talvez denunciar compartilhar essa tua dor porque isso deve ter mexido bastante contigo sabe sim eu lembro o que a gente passa eu voltei assim dessa viagem e eu passei sabe você se sente envergonhada e não é a gente que tem que ter vergonha mas é assim que a gente se sente e eu fiquei assim uma semana trabalhando com meu fone de ouvido eu sentava eu fazia o meu trabalho e eu ia embora eu não conversava com ninguém sabe foi horrível 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 deixa eu ver aqui a próxima pergunta não sei se é uma pergunta uma colocação da Julie Ellen tanto o homem quanto a mulher tem o direito de escolher a sua área de atuação em alguns casos tendo que ignorar muita coisa pra conseguir seguir em frente com certeza a gente sabe que na nossa área né Gi tem que engolir vários sapos se fazer de louca às vezes pra pra seguir em frente sim mas eu acho assim que hoje a gente tá com esse movimento todo feminista e da gente se unir né eu acho que a gente hoje tem muito mais força e a gente precisa de muito mais projetos como esse de trabalhos como o teu sabe e as mais afirmativas né que segurem essas mulheres dentro da tecnologia porque se não houverem ações afirmativas as meninas vão continuar saindo ou não estão nem chegando porque a gente não tem a gente tem todo um sistema educacional que já nos afasta assim naturalmente da da tecnologia tem várias pesquisas porque eu tava também aquelas quatro frentes de estudos que eu trago eu tava lendo sobre todas para ver qual que eu ia explorar e eu cheguei a ir pro lado do viés educacional porque tem muita pesquisa que aponta o quanto distanciam as meninas desde criança das áreas de exatas assim o quão importante já ter políticas lá na educação básica para que elas já venham autoconfiantes do seu potencial lógico matemático para ingressar dentro da tecnologia sim eu acho assim e é uma das frentes que a gente quer trabalhar dentro aqui do nosso projeto de levar a computação a programação esse pensamento computacional para as escolas mas até como a Patrícia a nossa colega do projeto meninas na computação ela fala que às vezes encontra bastante dificuldade barreiras que não conseguem permitir com que a gente chegue até as escolas acredito que aqui a gente tem até muito mais facilidade de ter esse contato e de ir para as escolas e de chamar as meninas para a universidade mas dependendo do lugar que você está e das pessoas que você conhece em escolas se torna bem mais difícil conseguir adentrar e conseguir levar esse projeto para dentro das escolas porque às vezes você tem que ir lá buscar mesmo as meninas e mostrar eu já dei aula de programação para crianças lá em São Paulo eu fiz um trabalho voluntário acho que eu fiquei uns três anos numa escola da periferia que eu morava ali perto da USP e a gente tinha bastante meninas alunas porque elas me viam tem uma professora mulher então talvez esse negócio possa ser para mim e mesmo que ela não vá seguir nessa área ela precisa entender que ela pode se ela quiser ela pode ser uma opção a área tecnológica atualmente a área tecnológica não é nem considerada uma opção para as meninas sim exatamente exatamente vamos ver tem mais alguma pergunta aí pessoal senão a gente já vai encerrando aqui a nossa live a gente já está perto do horário bom então deixa eu só finalizar aqui né bom mais uma vez agradeço né a presença da Julia aqui compartilhando com a gente o trabalho dela né muito obrigado acho que todo mundo foi unânime todo mundo adorou tua pesquisa muito legal e tem muito pano para manga aí para continuar e já vou aqui compartilhar com vocês a nossa próxima live deixa eu só aqui a nossa próxima live tem como título tecnologias letramento e formação vai acontecer no dia 20 do 11 né daqui a 13 dias 13 17 dias desculpa às 8 e meia né com a participação da professora mestre Tancicleide Gomes que atualmente é doutoranda lá na UFPE tá então a gente está aqui no Rio Grande do Sul essa semana próxima semana a gente vai para o Nordeste e a gente adora ficar brincando aí de conhecer pessoas conhecer mulheres maravilhosas pelo país todo né só vou aqui finalizar também mencionando né as professoras Amanda Mike Mello que é professora aqui da Unipampa e é co-coordenadora do Gurias na Computação né e a Patrícia Araújo de Oliveira que é professora lá e coordenadora lá do projeto Meninas na Computação lá da Federal do Amapá né que fazem parte desse projeto aqui junto com a gente muito obrigada mais uma vez Júlia um abraço projeto maravilhoso eu estou acompanhando as lives está muito incrível que bom obrigada obrigada e agradecemos todos que compartilharam desse momento aqui com a gente obrigada a todos até mais gente tchau tchau